No vídeo de hoje eu selecionei 18 carros que você pode comprar usando a isenção de IPI, ICMS e IPVA. Portanto, são modelos que o preço público está abaixo de R$ 120 mil. E você, após receber os benefícios fiscais, vai pagar um valor bem abaixo. Se possível, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber nossos vídeos diários com todas as ofertas atualizadas para a PCD e bora rodar o aviso. Tenho uma recomendação para quem precisa de ajuda relacionada à pessoa com deficiência e quer mais autonomia e direitos. Eu apresento o consultor PCD, um parceiro do canal, que é especializado em assessoria para pessoas com deficiência. Eles podem te ajudar a tirar sua CNH especial, tirar as isenções de ICMS, IPI e IPVA, isenção de rodízios e até mesmo com processos jurídicos. Nos chame diretamente no WhatsApp que está passando na sua tela e eu garanto que você vai ter um atendimento excelente e especializado que irá facilitar a sua vida. HB-20 S. Essa é a versão sedã do modelo com a carroceria maior. Eu selecionei a Comfort Plus 1.0 TGDI, que tem a motorização turbo, famoso 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kg de torque, combinado com o câmbio automático de 6 velocidades. O que eu destaco para você como item de série é a central multimídia com tela de 8 polegadas com espelhamento sem fio, porta-malas de 475 litros, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave canivete com comandos, retrovisores externos elétricos, rodas de liga leve de 16 polegadas, acendimento automático dos faróis, câmera de ré, piloto automático, direção elétrica. O preço público da versão é de R$ 114.990. O CPCD vai pagar com isenção de IPI e bônus R$ 100.530. HB20, essa é a versão hatch do modelo. Falando das opções que nós temos com câmbio automático, eu selecionei a Comfort Plus com motor 1.0 turbo. Nos itens de série do carro, a gente pode destacar direção elétrica, ar-condicionado analógico, computador de bordo de 3,5 polegadas, central multimídia com tela de 8 polegadas com espelhamento sem fio, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave canivete com comandos, retrovisores externos elétricos, rodas de 15 polegadas com calotas, acendimento automático dos faróis, câmera de ré. O modelo conta com 6 airbags, são 2 frontais, 2 laterais, além de 2 bolsas do tipo cortina. O grande ponto que é legal nesse carro é o motor 1.0 turbo, 3 cilindros. O motor tem 120 cavalos e um torque de 17,5 kgfm. A versão Comfort Plus tem seu preço público em R$ 109.490, dependendo da cor que você escolher. Com a isenção de IPI e isenção de ICMS, você PCD compra esse carro por R$ 96.320. Fiat Cronos Eu selecionei a versão Drive 1.3 com câmbio CVT. Esse motor 1.3 rende até 107 cavalos. Os itens de série e da versão que ganham destaque aqui são as rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis em LED, câmera de ré e a mídia de 7 polegadas. Preço público da versão Drive é de R$ 102.990. Aplicando as isenções, ele sai para PCD por R$ 78.326,04. Fiat Argo Eu selecionei a versão Trekking 1.3 com câmbio CVT. Nos itens de série, o destaque fica para o motor 1.3 com 107 cavalos no etanol e 98 cavalos na gasolina, o porta-malas com capacidade de 300 litros, direção elétrica, banco do motorista com regulagem de altura, central multimídia de 7 polegadas touchscreen com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e volante com comandos de rádio e telefone. Além disso, a versão tem uma caracterização exclusiva. Dentre as diferenças, o destaque é o adesivo no capô, nas faixas laterais e na faixa na tampa traseira. Além disso, tem LED design nos faróis dianteiros, pintura bicolor, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e a suspensão elevada com uma maior altura em relação ao solo. O preço público do modelo é de R$ 100.990,00, mas para você, PCD, o modelo vai sair por R$ 78.826,93. Falando um pouco do Virtus na versão de entrada, que é a 170 TSI, esse motor tem até 116 cavalos e 16,5 kg de torque. Sobre o câmbio, é automático de 6 velocidades. Sobre o consumo do carro, o divulgado pelo Inmetro é 8,7 km por litro com etanol na cidade, 12,4 km por litro com gasolina na cidade, 11 km por litro com etanol na estrada, 15,6 km por litro com gasolina na estrada. Ou seja, apesar de ser um sedã, é um carro com excelente consumo, devido a motorização 170 TSI. O novo Virtus foi apelidado de Mini Jetta, as mudanças visuais que recebeu. O carro ficou muito bonito. Se você reparar, ele ganha novos faróis Full LED, com luzes diurnas de LED em todas as versões, que aparentemente foram emprestados do Nivus. Além de uma nova grade frontal com dois frisos cromados, um na parte superior e outro na inferior. O capô também é novo e traz um perfil mais alto que o anterior, além de um design mais retilíneo. Por isso, o apelido de Mini Jetta. Na versão 170 TSI, você terá como item de série o painel digital de 8 polegadas, faróis e lanternas de LED, 6 airbags, assistente de partida em rampas, rodas de alumínio de 15 polegadas com pneus 195 C65, controle de pressão dos pneus, carregador do celular por indução, volante multifuncional, piloto automático, controles de tração e estabilidade, vidros elétricos, retrovisores elétricos, sensores de estacionamento, frenagem automática pós colisão, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sistema start-stop, saídas de ar traseiras, descansa braço central, duas entradas USB-C na traseira e volante em couro, o preço público do modelo com a multimídia VW Play está em R$ 119.910. Para você PCD, o sedã está saindo por cento, R$ 1.791,76. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Toyota Yaris Sedan. Este modelo é o irmão do Yaris Hatch, compartilhando muitos dos itens de série, mas com o charme e a elegância de um sedã. A versão que vamos detalhar hoje é a XL, equipada com motor 1.5 e câmbio CVT. O Yaris Sedan XL conta com um motor de 4 cilindros aspirado de 1.5 litros, entregando 110 cv de potência e 15 kg de torque. Este conjunto oferece um desempenho equilibrado, ideal para o dia a dia ou mesmo para viagens. A combinação do motor 1.5 com o câmbio CVT proporciona uma condução suave, garantindo economia de combustível sem abrir mão da performance. Por dentro, o Yaris Sedan não deixa a desejar. Ele vem equipado com direção elétrica, ar-condicionado digital e um sistema multimídia com tela de 7 polegadas que inclui espelhamento para smartphones. É muito fácil conectar seu dispositivo e ter acesso a todas as suas músicas ou mesmo nos aplicativos de navegação. O interior do Yaris foi projetado para oferecer conforto e praticidade, com bancos ergonômicos que proporcionam uma boa posição de dirigir e um painel de instrumentos de fácil leitura. Além disso, o acabamento interno é de alta qualidade, com materiais agradáveis ao toque. Inclusive, eu viajo mensalmente em um Yaris Sedan e posso afirmar, é um carro bem acabado e confortável. Outro ponto forte do Yaris Sedan é o seu espaço interno. O porta-malas tem uma capacidade de 473 litros, perfeito para carregar todas as suas bagagens e compras sem problemas. Esse espaço amplo garante que você possa viajar com tranquilidade, levando tudo o que precisa, sem comprometer o conforto dos passageiros. Além do amplo porta-malas, o espaço interno do Yaris é bem aproveitado, oferecendo conforto para todos os ocupantes. Os bancos traseiros possuem um bom espaço para as pernas, o que é essencial para viagens longas. Quando o assunto é segurança, o Yaris Sedan XR se destaca bem. Ele vem com 7 airbags, incluindo airbags para os joelhos do motorista, além de controle de estabilidade e tração. Esses recursos proporcionam uma segurança extra para você e sua família. Além disso, o Yaris conta com freios ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, que ajudam a manter o controle do veículo mesmo em frenagens bruscas. A segurança é complementada pelo sistema de assistência de partida em rampa, que evita que o carro retroceda ao arrancar em subidas íngremes, proporcionando mais confiança ao motorista. Além disso, o Yaris possui rodas de ferro de 15 polegadas e conta com a direção elétrica, deixando-se o controle do veículo ainda mais suave, o que é ideal para enfrentar o trânsito das grandes cidades. Vamos falar sobre um dos pontos mais interessantes para quem está procurando um carro com isenção de impostos. O Yaris Sedan XL está sendo vendido com isenção de IPI e ICMS, além de um bônus de 5%. Com isso, o preço público de R$ 99.620 cai para R$ 79.685. Citroën C3 Aircross, esse modelo é a versão SUV do compacto C3. O Aircross é chamado de SUV, devido a sua altura maior do solo e outras características que o trazem mais para a categoria de SUVs. No espaço interno, o C3 Aircross vai bem. No banco traseiro, há um bom espaço e no porta-malas, ele possui capacidade de 493 litros nas versões com 5 lugares. A versão mais barata liberada é a Filturbo CVT, que já conta com a mídia de 10 polegadas com Android Auto e CarPlay sem fio, controle de tração, estabilidade, monitoramento de pneus e assistente de partida em rampa. O motor é o Turbo 1.0, com 130 cavalos e 20 kg de torque e câmbio CVT. O conjunto mecânico tem DRL, mas não tem farol de neblina. Possui ar-condicionado, rodas de 16 polegadas e barras no teto. O preço público do modelo é de R$ 112.990. Esse é o público. Mas se você for a concessionária comprar e for PCD, o valor é R$ 91.018,84. Citroën C4 Cactus, na versão Live Auto. O motor aqui é o motor 1.6 de até 120 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. E o porta-malas tem capacidade para 320 litros. A versão Live Auto é a mais acessível. Ela fica dentro do teto de R$ 120 mil, portanto, tem isenção de ICMS, IPVA e IPI. De itens de série, aqui você vai ter a central multimídia touchscreen com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, painel de instrumentos 100% digital, rodas de aço 16 com calotas, volante com regulagem de altura e profundidade, dois alto-falantes dianteiros e dois tweeters. O preço público da versão é de R$ 111.990,00, mas para você PCD, vai sair por R$ 95.026,30. Peugeot 2008. Sobre o Peugeot 2008 que está sendo vendido atualmente, a versão que eu selecionei é a Allure 1.6. O motor aqui é 1,6 flex aspirado de 4 cilindros em linha e 16 válvulas. O motor tem 120 cv de potência no etanol e 113 cv na gasolina e acompanha a transmissão automática de 6 velocidades e tração dianteira. A aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 14 segundos e a velocidade máxima é de 186 km por hora. Os itens de série da versão Allure incluem rodas titane de 16 polegadas, faróis com DRL em LED, 4 airbags, ar-condicionado, volante de diâmetro reduzido, sport drive, bancos revestidos em tecido. No preço público, são R$ 109.990,00. Para PCD, vai sair por R$ 83.590,00. Então, é uma versão que contempla todas as isenções nos estados que adotaram ao teto de R$ 120.000,00. Renault Cardian. Falando sobre o carro em si, o tamanho é um destaque positivo. Ele tem 4,11 metros de comprimento, um centímetro a mais que o Pulse e o entre-eixos é de 2,60, bem maior que os 2,53 do Pulse e até do Nivus. A versão que eu separei é chamada como Evolution. Seu 0 a 100 km por hora, de acordo com a Renault, é de 9,9 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora. Quando falamos de consumo, o Cardian tem médias no etanol de 9 km por litro na cidade e 9,7 km por litro na estrada, enquanto com gasolina, são de 13,1 km por litro e 13,9 km por litro nos respectivos cenários. Desde a versão de entrada, o modelo aposta em uma boa lista de equipamentos, mas claro que, no caso da Evolution, algumas novidades foram abdicadas como o freio de estacionamento eletrônico. Porém, ele já dispõe de 6 airbags, piloto automático com limitador de velocidade, sensor e câmera de ré, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis em LED, ar-condicionado digital automático, barras de teto funcionais e modulares, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, manopla de câmbio no estilo joystick, entre outros itens. Carro bem completo e o preço público da versão Evolution está em 112.790 reais. Mas, pra você PCD, vai sair por 93.378 reais. Aqui, além da isenção de IPI e ICMS, você recebe o bônus de 6%, totalizando 19.400 reais de desconto. Lembrando que esse valor é exclusivamente na cor preta, que é uma cor básica e esse é o valor cobrado pra pagamento à vista. Esse carro que eu selecionei é muito querido pelos brasileiros, principalmente pelo seu design. É um carro com um visual muito harmônico, realmente um modelo bonito. É o Chevrolet Tracker, 1.0 Turbo, sobre os itens de série e do Tracker. O primeiro item de série mais importante são airbags. 6 airbags. Isso é um ponto muito positivo. Além disso, tem um assistente de partida em rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio, câmera de ré na mídia, direção com regulagem de profundidade e altura, computador de bordo, alto-falantes piloto automático, controle de tração, volante multifuncional, direção elétrica, chave presencial, partida sem chave ou partida por botão, rodas de aço 16 polegadas com calotas, porta-malas com 393 litros e sensor crepuscular. Esse modelo, no preço público, está por R$ 119.900. Para você, PCD, o modelo com as isenções vai sair por R$ 105.860, ou seja, quase R$ 14.000 de desconto. Então, esse é o valor da versão com todas as isenções. Você pode levar a Tracker 0km para sua casa por R$ 105.860. Depois, temos um SUV da Jeep. Estou falando do Jeep Renegade, sobre a motorização. O motor é 1.3 turbo, ele é o motor GSE T270, é o código do motor. Se você quiser pesquisar do grupo Estelante, é um motor muito potente. É um motor 4 cilindros, ele não é 3 cilindros e é acionado por corrente de comando. Não tem correia dentada. Então, a manutenção dele é menor. A potência máxima dele é de 185 cavalos de potência que está acima de qualquer outro SUV disponível para PCD. Ele é o mais potente do mercado, com 27,5 quilos de torque. O câmbio automático é o de 6 velocidades convencional, com conversor de torque. Sei que para muita gente não faz diferença o câmbio, mas se você é curioso e quer saber, é um câmbio muito bom. No etanol, o consumo dele é 7,7 na cidade e na rodovia 9. Na gasolina, 11 km por litro na cidade e 12,8 na rodovia. Vale lembrar sempre o seguinte, esse consumo divulgado é no cenário perfeito, sem pegar subidas, sem trânsito. Aquele caminho perfeito. Com certeza, quando você coloca peso no carro, pega subida, liga ar, dirige rápido, esse consumo vai mudar. Esse carro tem garantia de 5 anos, já vem inclusa no valor dele, não vai te gerar nenhum custo adicional. Revisões até 60 mil km, você vai gastar nas revisões, aproximadamente 4.740 reais e o 0 a 100 que muita gente gosta. Quanto faz de 0 a 100 um carro turbo? Esse carro faz em 8.7 segundos que é muito bom. A gente está falando de um SUV pesado, parrudo e quadradão, né pessoal? Convenhamos que a aerodinâmica do Renegade não é o forte e mesmo assim, 8.7 segundos é um bom tempo. O preço público desse carro está em 118.290 reais no preto. Se alterar a cor, tem um acréscimo aí. Com isenção de IPI e ICMS, no preto, o modelo sai para você por 102.900 reais. Agora chegamos em outro carro que também chama muita atenção pelo visual. Tem aquela caída cupê, lembra um pouco alguns SUVs das BMW? É o Fiat Fastback Turbo 200, a versão de entrada do SUV da Fiat? Aí você vai me perguntar, Madureira, é a versão turbo? Sim, pessoal, versão turbo. E apesar de ser de entrada, é bem completa, viu? Essa versão de entrada já vem com grade preta, roda de liga leve de 17 polegadas, faróis em LED, lanterna traseira em LED, luzes de rodagem diurna, DRL de LED, repetidores de seta laterais em LED, sensores de estacionamento, câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico. Só isso, Madureira? Não! Agora vem a cereja do bolo. Central multimídia com tela de 8,4 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto, quadro de instrumentos de 3,5 polegadas multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT, personalizável, ar-condicionado automático e digital, saídas do ar-condicionado para os bancos traseiros, volante com regulagem de altura, comandos de áudio e painel de instrumentos no volante, direção elétrica, modo esporte com botão de acionamento no volante, pedal shifters, aletas para mudança de marcha no volante, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, alto-falantes dianteiros, alto-falantes traseiros e antena, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, console central com apoio de braço, porta-copos removível, porta-celular e porta-objetos. Beleza, Madureira. Mas e o motor? Fala do motor para a gente, o motor aqui é sem segredo, Turbo 1.0 T200 Flex de 3 cilindros em linha e 12 válvulas, aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 9,4 segundos e a velocidade máxima é de 196 km por hora e a transmissão é automática do tipo CVT de 7 velocidades e contém tração dianteira. Agora, vamos ao preço. Essa versão tem o preço público de 119.990 reais, mas você, PCD, leva o carro por 103.337 reais. Chegamos agora no Volkswagen T-Cross Sense que é o irmão maior do Nivus, lembrando que o Nivus é baseado no Polo e o T-Cross é baseado no Virtus. Então, o T-Cross tem um espaço interno maior. O T-Cross Sense traz como item de série as rodas de aço de 16 polegadas com calotas, direção elétrica, faróis de neblina com iluminação diurna em LED, faróis com acendimento automático, 6 airbags, controle de estabilidade, espelhos laterais com comandos elétricos, travas e retrovisores elétricos, vidros com função One Touch, painel digital de 8 polegadas, volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, rack de teto, o sensor de estacionamento traseiro, a Multimedia Composition Touch de 6,5 polegadas e garantia de 3 anos. O motor é o 1,0 Turbo Flex de 3 cilindros, famoso 1,0 TSI, o mesmo que o Equipo Virtus. Esse propulsor tem turbo compressor, injeção direta de combustível e o bloco e o cabeçote feitos em alumínio. São 116 cv de potência na gasolina e 128 no etanol. Sobre o torque, são 20,4 kg de torque. O câmbio é automático Tiptronic de 6 velocidades. O 0 a 100 desse carro é em 9,6 segundos, com velocidade máxima de 190 km por hora. Sobre o consumo, o divulgado é de 8,3 km na cidade e 10 na estrada quando abastecido no etanol e 12 na cidade e 14,4 na estrada quando abastecido na gasolina. Lembrando que esse consumo divulgado dificilmente bate. Normalmente na cidade faz menos e na rodovia, andando tranquilo, faz bem mais. O T-Cross Sense está com preço público de R$ 119.990 e após as reduções com as isenções, vai sair para você por R$ 111.700. E agora, chegamos nele. O Nissan Kicks Separei aqui a versão Active 1.6 CVT do Nissan Kicks PCD com multimídia. Essa versão tem o motor 1,6 aspirado, 4 cilindros de 113 cv e 15,3 kg de torque. motor tradicional da Nissan que vai bem para esse carro aqui. Câmbio CVT que simula 6 velocidades, direção elétrica e ar-condicionado, multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Já tem piloto automático, um excelente porta-malas de 432 litros, rodas de aço de 16 polegadas, tem 6 airbags e controles de tração e estabilidade. O preço público desse carro é R$ 114.990,00. Com isenções e bônus, esse carro sai para você PCD por R$ 86.690,00. Depois temos ele que gera muita discussão, mas que muita gente considera como um SUV. Volkswagen Nivus. Estou falando do Nivus na versão Sense que mantém a motorização 200 TSI de 128 cv e 20,4 kg de torque. Motor esse que também equipa o T-Cross Sense. ou seja, ambos com a mesma motorização. Esse carro ele vem até com um conjunto interessante de itens de série desde a versão de entrada. Na parte de segurança nós temos seis airbags, dois frontais laterais e os airbags de cortina, controle de tração e também controle de estabilidade. Freio a disco nas quatro rodas, freios ABS com sistema EBD, suspensão independente na roda dianteira e na traseira e ele vem com frenagem autônoma de emergência. Uma coisa bacana nesse carro na direção elétrica progressiva. Acompanha também as rodas de liga leve, painel digital de 8 polegadas, faróis totalmente em LED, piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência. Outros itens de série bons é o ar-condicionado e também com piloto automático adaptativo o ACC. Ele tem regulagem de altura e profundidade do volante e os pedal shifts atrás do volante para você fazer a troca de marcha. Vamos para a parte que importa, preço público do Nivus Sense. O Nivus está com preço público de R$ 119.990. E após as reduções com as isenções, vai sair para você por R$ 103.700. Aqui, além das isenções, a Volkswagen está dando um bônus de 5%. Chegamos em um carro muito interessante também é o Hyundai Creta. Essa versão que está passando aí na tela para você é a Action 1.6 com câmbio automático. Esse carro ele é baseado na geração anterior do Creta com um motor 1.6 com até 130 cavalos, 16 quilos de torque, 4 cilindros em linha com câmbio automático de 6 velocidades. A versão tem direção elétrica, ar-condicionado, rádio com bluetooth, 431 litros de porta-malas e roda de liga leve de 16 polegadas. Apenas dois airbags e controle de tração e estabilidade. O consumo desse carro no etanol é divulgado 7.1 na cidade e 8.1 na rodovia. Já na gasolina, são 10.1 na cidade e 11.5 na rodovia. O motor rende 130 cavalos de potência e o câmbio é automático de 6 marchas. Ele tem dois airbags, tem controle de tração e controle de estabilidade. Freio a disco somente na roda dianteira, na roda traseira freio a tambor. Ele tem freios ABS com EBD suspensão independente na dianteira e na traseira suspensão com eixo de torção. O preço público dele está rodando aí na tela. O público é de R$ 119.990,00. Com a isenção de IPI e ICMS, você vai pagar R$ 103.823,00. Aqui são R$ 21.167,00 de desconto. E aí, já que nós colocamos o Volkswagen Nivus na lista, por que não colocar o Fiat Pulse? Pois é, o Pulse é concorrente direto do Nivus. Este carro vem com a garantia de 3 anos e você vai gastar nas revisões do carro até os 60.000 km uma média de R$ 5.000,00. O modelo faz de 0 a 100 em 9,4 segundos. Pela questão de tamanho e design, você já está vendo, é um carro bonito com linhas bonitas com 4,10 de comprimento e um VU com 77 de largura. A altura é de 1,57 e o entre-eixos de 2,53. O porta-malas tem 370 litros. O tanque de combustíveis tem 47 litros de capacidade. Ele tem um peso de 1.234 kg e ele reboca até 400 kg. A versão mais acessível disponível para PCD com câmbio CVT é a Drive 1.3 Firefly. O preço público está em 112.990 reais. Ou seja, o valor sem isenções é de 112.990 reais. Para você, PCD vai sair por 87.076 reais. Totalizando um desconto de quase 26 mil reais. Então, vimos aqui modelos que já estão disponíveis para compra PCD com todas as isenções. E não se esqueça, no canal eu falo de muitos outros. Aqui eu separei alguns para você. Portanto, fica sintonizado aqui no canal para receber as novidades e precisando de ajuda, chama a gente lá no WhatsApp que te apoiamos para pedir as isenções de compra do seu carro, isenção de IPVA, CNH especial, o que você precisar. O número está na descrição. Tamo junto!